Hello people! Hello guys! Nós somos a Márcia Luciana, nós somos professoras de inglês e nós estamos aqui pra te levar a fluência no inglês. Então eu gostaria de saber o que você tem feito pra estudar inglês, né? Qual tá sendo a sua rotina, o que você tem feito pra melhorar o seu inglês, pra cada dia aprender mais, né? Então primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e saber de onde você está falando. É muito legal a gente ter essa conexão com vocês e isso faz a gente ficar mais próximo, né? É verdade, gente. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente tá aqui, né? Retomando as nossas lives. E como eu disse, é uma alegria pra gente contribuir com o aprendizado de vocês. O inglês é uma língua fácil de aprender, não tem nenhum mistério e a gente tá aqui pra acompanhar vocês nessa jornada, né? A gente faz lives com conteúdos variados, vocabulário, gramática, expressões, conversação e essa é a nossa missão, isso mesmo. E hoje, gente, a gente vai fazer uma live com um testezinho pra saber como que tá o seu inglês. Então eu vou fazer uma pergunta de estrutura, de vocabulário, né? Coisas, expressões e aí vocês vão responder daí nos comentários e a gente dá a resposta imediatamente e eu explico o porquê. Então vai ser uma aula com muito conteúdo, né? Vai ter vocabulário, vai ter expressões, alguma coisinha de gramática também, WH questions, prepositions, que é o teor de todo mundo. Então hoje vocês vão aprender muito. Então eu sugiro que você pegue um caderninho, anote tudo, né? E aí se você quiser depois você assiste a live de novo, né? E a gente vai colocar um exercício no Telegram. Isso! Né? Então você assiste e depois você vai ter esse exercício pra você reforçar no Telegram. É, gente, eu vou dar algumas sugestões, uma a Marcelo já até deu, de como vocês aproveitarem ao máximo essa live, né? É uma aula de inglês, então se vocês tiverem separar um caderninho pra poder fazer as anotações, coloca a data, vai tomando nota, né? As coisas mais importantes, os insights, as coisas novas, é muito legal. E uma outra dica é repetir em voz alta, tá? Se aparecer alguma palavra, alguma estrutura nova, repita em voz alta, anota pra depois você faz frases dentro da sua realidade, perguntas, colocar aquilo em prática, né? Então é uma live interativa. Vocês vão assistir, mas ao mesmo tempo podem participar, repetir em voz alta, fazendo as anotações e mandando mensagens nos comentários. A Carol tá ali hoje filmando, então vocês podem mandar as perguntas, as respostas aqui dos quizzes. E como a Marcia Loureiro falou, a gente tem um grupo no Telegram. E agora a gente vai fazer, a gente tá com um projeto de a gente dar a aula e depois a gente coloca um exercício de fixação lá. Então se você ainda não faz parte desse grupo, o link está na nossa bio pra você entrar e ter acesso a esses exercícios de fixação. Isso mesmo. Então, gente, a gente vai conversar. Vai ser um teste, né? Quiz é um testezinho. Então é um teste de múltipla escolha. E vocês vão me dar qual opção que vocês marcariam. Alright? Let's go, ready? Let's go! Ok, então vamos lá. Então você vai marcar a alternativa. Qual a alternativa que responde essa pergunta? Então se alguém te perguntar, How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Então a gente tem duas alternativas. Você pode falar, I am 30 years old or I have 30 years old. Qual a resposta é a correta pra essa pergunta? How old are you? Ok? Então eu vou te dar três segundos pra você responder e logo eu já vou dar a resposta. Three, two, one, go! O pessoal falou tudo é pra A. Isso aí! So, I am 30 years old. Gente, toda vez que você for falar a sua idade, você vai usar o verbo to be. Essa estrutura I have é de português. Eu tenho. Mas em inglês, I am. Então se perguntar, How old are you? Você responde, I am a sua idade, years old. Alright? Ok. Então, how old are you? Coloca aí nos comentários. Pode mentir, não tem problema. É, mas você vai precisar saber que ia te perguntar, How old are you, né? People, I am 35 years old. Então vamos ver a segunda. Ok. Que legume é esse? Vamos ver como é que vocês estão de vocabulário aí. Tem que ser fácil. Como é que a gente fala legume? Vegetable. 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 So, what vegetable is this? Então, carrot, carrot or cabbage? Three, two, one. So, it's a carrot. 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 Tá todo mundo acertando ele, Carol? Sim. Colocaram o A também. Gente, então carrot, vocês vão se associar com o rabbit, com o coelho. Carrot, rabbit. E cabbage é repolho. Aí normalmente você pode associar com o germans, né? Que os alemães comem muito repolho. O sucrute. Então cabbage, repolho. Carrot, cenoura. Ok. Alright? So, what is your favorite vegetable, Luciana? My favorite vegetable is potato. Cara de pau, né? Esse é uma semana. My favorite vegetable is tomato. Tomato. And what's your favorite? A gente propõe um exercício aqui de vocês escreverem nos comentários os nomes dos vegetais que vocês conhecem e se lembram. Isso mesmo. Márcia Valleira. Então vamos lá. Qual é o plural de woman? Woman é mulher. Qual é o plural dessa palavra woman? Woman. Woman or women? Three, two, one. Go. Women. Women. Né? Então o plural de woman é women. Women. Ele é um plural irregular. É igual man. Man. Homem no singular com A, no plural com E. Man. Man. Outro irregular. Child. Children. E se tá no plural, a gente vai usar o verbo no singular. The women are. Ok, people? Então, plural de woman. O verbo no plural do women are. O verbo no plural. Antes eu falo verbo singular. Não, o verbo no plural do women are. Então, women, plural de woman. Então a gente fala, ó. One woman, two women. Three women. Very good. Que número é esse em inglês? Thirty-three or thirteen-three? Esse é fácil. Three, two, one. Go, Marcelo. Thirty-three. E thirteen é treze. Então, gente, vocês vão associar todos os números de treze a dezenove, vão terminar com teen. Teen. Por isso que a gente fala teenager, né? Que é o adolescente. São os meninos que têm entre treze e dezenove anos. Então, teen, de treze a dezenove. O teen já é de vinte até o noventa. Twenty, thirty, forty, fifty. Então, a pronúncia é diferente, ó. Eu falo thirteen. Thirteen. Thirty. Thirty. Por exemplo, fourteen. Fourteen. Quarenta. Forty. Forty. Quinze. Fifteen. Cinque. Cinquenta. Fifty. Então, vocês podem fazer esse exercício, né? Fazendo a diferença entre a pronúncia do teen e do ti. Então, esse número é o? Thirty-three. Very good. Todo mundo acertou que também ficou. Muito bem. Gente, good evening e good night. São sinônimos ou são diferentes? Three, two, one. Tem alguma resposta aí, Carol? É preciosa essa em maçã. Por enquanto, não. É que dá um delayzinho. Dá um delay, né? Vamos ver, gente. Bi, eles responderam. Olha. É diferente, gente. Good evening é boa noite na hora que você chega. Como se fosse um hello à noite. Good night. É o boa noite de despedida. Ok. Então, good night corresponde ao goodbye à noite. Então, na hora que eu chego, eu falo? Good evening. Na hora que eu vou embora, eu falo? Good night. Good night. Então, por exemplo, eu já vi aluno, né? Às vezes, até numa formatura, na hora que tá com questão de gente falando, good night, ladies and gentlemen. Aqueles professores até arrepiam, né, gente? Então, não vão fazer esse erro. Chegou? Chegou? Good evening. Foi embora? Good night. Número seis. Como ela está se sentindo? Angry or hungry? Muita gente confunde essas duas palavras. A pronúncia é diferente, tá vendo? Angry, hungry. Então, como que ela está se sentindo? Three, two, one. Angry. Angry, com raiva. E hungry, com fome. Poderia até estar com... Tá assim, porque é até com fome, né, gente? Tem gente que fica meio furiosa quando tá com fome. É eu, não? Então, ó. She is angry. Angry. E se ela estivesse com fome, she is... Hungry. Ok. Qual é a forma correta do verbo na frase? Everybody here. Everybody is or everybody are. Three, two, one. Muita gente confunde, porque aqui parece que a palavra é no coletivo, né? Everybody, todo mundo. É, verdade. Então, vamos ver. Three, two, one. Responderam B. Everybody is. Tá, gente? Então, anota aí. Everybody is. Apesar de ser todo mundo, igual quando você fala em português. Todo mundo é. A gente fala todo mundo são. Verdade. Então, everybody is. Everybody is. Qual é o contrário de fat? Tall or thin? Não vou dar a dica, não vou dar o spoiler do que é fat, né? Então, vamos ver. Three, two, one. Só o contrário de fat. Thin. Por exemplo, não sei se vocês lembram daquelas cantoras sertanejas. Maiara e Maraisa were fat. Now, they are thin. Então, fat, gorda. Thin, magra. Thin. Então, o contrário de fat é thin. Thin. E tall? É alto. Tall, the opposite. Short. Não tem nada a ver. Quem nasce na Holanda é holandês ou dutch? Three, two, one. Agora eu estou até inventando a palavra, né, gente? Holandês não existe. A pessoa é dutch. Ok? Dutch. Então, quem nasce na Holanda é holandês em português. Em inglês, dutch. Dutch. Alright? Good. Qual a palavra completa essa frase corretamente? The book is my or the book is mine? Three, two, one. Vamos lá? Qual que é a Marcelo? The book is mine. Gente, qual que é a diferença de my e mine? My é o adjetivo. Então, quando você fala, por exemplo, assim, ó. Blue car. Big car. Good car. O good, blue e big são adjetivos. Então, my é o adjetivo. Quando você fala my car, é o adjetivo. Ele está qualificando o carro. Sim. My car. E toda vez que você usar my, tem que vir uma palavra depois. My o quê? My car. Não é o adjetivo? Ele tem que qualificar alguma coisa. My car. My house. My daughter. My teacher. E o mine é um pronome. O que é pronome? Ele substitui o nome. Né? Às vezes em português fala, ah, não tem nada de gramática. Não, é super simples. My tem que vir uma palavra depois. Sim. Mine substitui a palavra. Então, aqui no caso, está substituindo o book. This book is mine. Mine. Na verdade, o mine substitui my book. Exatamente. Então, toda vez que tiver my, olha o macete, você tem que ter uma palavra depois. E o mine, pronto. Não. Vem sozinho. Sacado? Então, this book is mine. Não tem nada depois, né? Então, ele é um pronome possessivo. Alright. E as pessoas erraram essa. É muito comum. Então, eu falo assim, ó. My house. É my, adjetivo. The house is mine. My book. The house is, the book is mine. Então, lembrou? Mine vem sozinho. Isso. Ó, o pai da minha mãe é meu uncle or grandfather. Three, two, one. Letter B. Letter B. Grandfather. Grandfather. E tem outros jeitos de você falar grandfather. Você pode falar grandpa, ok? Or granddad. Tanto faz. Grandfather é a forma mais formal. Avô. E grandpa seria o vovô. Uhum. Né? Grandpa. Isso se fosse avó. Grandmother. Né? Grandmother. Grandmother or grandma. Ok? Ok. What is your grandfather's name? Põe aí nos comentários. What is your grandfather's name? Ok. So, let's go. What is your grandfather's name? My grandfather's name, I had, né? Two. Uhum. The first one was Antonio. And his nickname was Tonico. Tonico. Yes. And the other one was Adolfo. But I've never met him. He died before I was born. Morreu antes de eu nascer. Ok. Complete a frase corretamente. Christmas is in. Gente, atenção para o pronúncio aqui. A gente fala Christmas. Esse T, ele é mudo. Então, eu vejo muita gente falando Christmas. É. Esse T é mudo. Então, se fosse dois S. Ok. Christmas. Christmas. Christmas is in. Ó. October or December. Esse é o próximo. Ah, é o próximo Marcelo. 3, 2, 1. O que o phrasal verb work out quer dizer? Exercise. Work a lot. Então, o que essa palavra work out quer dizer? Trabalhar muito ou fazer ginástica, malhar. 3, 2, 1. Exercise. Gente, agora você vê, gente. O pessoal tá foicado. Work out significa exercise. Não é o workout. Não, é o workout a lot. É exercise. Work out. Yes. Por exemplo, I work out at the gym. E academia, a gente diz gym. Não é academy. Gym. So, I work out. Essa é a letter A. Ok? Esquece isso aqui, gente. Gente, eu sou vegetariano. I am vegetarian. I don't eat cucumber or meat. Meat. Então, eu sou vegetariano. Eu não como cucumber or meat. 3, 2, 1. Então, meat é um nome geral pra carne. Então, você tem white meat, que é carne branca, e red meat, que é carne vermelha. Ok. Which one do you prefer? White meat or red meat? Qual que você prefere? Alright? I prefer white meat. Ok. And you, Marcelo. I prefer... No, I like both. You like both. Eu gosto das duas. But, I'm not a vegetarian. Ok? I eat meat. Ok. Gente, e cucumber é pepino. Cucumber. Cucumber. Mais um vegetable. So, you can learn. So, vocês já aprenderam três hoje. Carrot. Carrot. Cabbage. Cabbage. Cucumber. Cucumber. Very good. I don't like cucumber. I love cucumber. Do you like cucumber? For some people, it doesn't digest well. And people, you know, they burp. Burp é arrotar. So, they burp when they eat cucumber. But, I love it. Cucumber. Qual preposição completa a frase corretamente? Where are you? From or of? From or of? Three, two, one. O pessoal respondeu o letter A. Where are you? From. Então, gente, from é a origem da pessoa. I am from Brazil. I am from Belo Horizonte. Você pode colocar o estado, pode colocar o país, a cidade, né? Então, sempre que você for falar da sua origem, você fala from. Ok? I am from Belo Horizonte. And you? Where are you from? Good. A aula passada a gente tinha o Adriano de Brasília. Ele tá aqui de novo. Ah, olha só. Aluno de Brasília. Tinha de São Paulo. Acho que é a Val. São Paulo. São Paulo. Dezesseis. Qual o verbo completo a essa frase? I want to drink or eat something. Amém. Pode ser os dois. Pode ser os dois, né? I want to eat something. A completaria é assim. I'm hungry. Eu tô com fome. I'm hungry. I want to eat something. É. Vamos acrescentar a parte I'm hungry. E se eu fosse I'm thirsty? Eu tô com sede. I want to drink something. Ok. O clima é frio no winter or summer. So, the weather is cold. In the winter or in the summer. Three, two, one. In the winter. Ok. This year, we are having a very hard winter. Now, for us, it's very cold. Right? Nine degrees, ten degrees in the region. It's cold. Yes, it's cold. Is it cold where you live, people? Tá frio aí onde vocês moram? Ok. So, write in the comments. Qual é a forma correta do verbo? People responsible. Is or are? Three, two, one. People are. Essa palavra confunde muita gente. Porque em português, quando você fala povo, o povo é. É verdade. Mas, em inglês, você vai lembrar que people é o plural de person. As pessoas. As pessoas. É o povo. Mas, sempre no plural. People are. People are. Então, olha a diferença. Everybody is. Everybody is. People are. People are. People are responsible. People are responsible. Ok. Qual é o contrário de intelligence? Intelligence. O contrário. What was it? Smart or dumb? Gente, esse B não é pronunciado. A gente fala dumb. Dumb. So, what is the opposite? Smart or dumb? Three, two, one. Dumb. Né? Que é o contrário. Smart é sinônimo, né? Então, por exemplo, você tem um smartphone. É um telefone inteligente. A smart TV. É uma televisão inteligente. Então, smart and intelligent. Synonyms. Smart and dumb. Opposites. Ok? Alright. Quando está nevando, eu uso a coat or a coast. Então, quando está nevando, o que você usa? A coat or a coast. Three, two, one. A coat. Então, coat é um casaco. Pode ser uma jacket, like I'm wearing today, or a coat. Um casaco. Alright? So, this is a coat. Toach. Hurry up. Hurry up. Quer dizer, calma, depressa. Three, two, one. Hurry up. Depressa, anda logo. Depressa. Hurry up. Ok? Quando eu saio do ônibus. I get out of the bus or I get off the bus. Olha os dois que está certo. Get out of or get off. Three, two, one. I get off the bus. Gente, todas as vezes que você andar no meio de transporte, que você puder ficar em pé dentro dele, você vai usar on. Então, I am on the bus. On. Por exemplo, on the bus, on the plane, on the train. Até no animal, na bicicleta, você vai usar on, porque você pode ficar em pé. E o contrário de on é off. E quando você fica sentadinho lá dentro, você vai usar in. Por exemplo, I am in the car. I am in the truck. No caminhão. Então, o contrário seria out of. Sacaram? Então, in, o contrário, out of. On, o contrário, off. Só pensar naquele carro off-road. Off-road, exatamente. Fora da estrada. Então, gente, a pronúncia é off, com F mesmo, né? E quer dizer, as duas expressões querem dizer fora. Sim. Out of é fora. Off é fora. Então, se eu tô no carro, I am in the car. Eu saio, I go out of the car. Por quê? Porque eu posso sentada no carro. Porque out of é o contrário de in. E off é o contrário de on. Aí eu tô on the bus. Vou lá segurando. Aí na hora que eu desço, I get off the bus. É, esse pessoal errou mesmo. É. E do airplane? Off. Get off the plane. E do train? Off. Get off the train. E o subway? Off. Get off the subway. E o car? In. And, o contrário? Out of. Out of. Out of, tá? A gente pensa assim. Eu demorei pra aprender isso, viu gente? Vivendo e aprendendo. É, eu demorei pra aprender isso, eu não conformava, porque o off e o out of são fora. É, é a mesma coisa. Gente, vocês tem que lembrar assim, ó. O out of é se a coisa tá fechadinha lá dentro. É, mas no caso do transporte é diferente. É, no caso do transporte é diferente. Aí você vai lembrar se você fica em pé ou não. Isso. Qual é a pergunta correta pra resposta? It's five hundred dollars. Então, quando você fala de dinheiro, você fala how much is it or how many is it? E esse é tranquilo. Three, two, one. Esse é fácil, gente. How much is it? Gente, qual que é a diferença de how much e how many? É muito simples. How much é singular. How many é plural. Hum, entendi. Porque você tem aquela pegada countable e uncountable. O que é isso? Countable são os objetos, as coisas que você pode usar no plural. Então, eu falo one book. Two books. Então, se eu for perguntar quantos? How many books? Agora, money. Eu posso contar a moeda. Dólares, reais, euros. Mas eu não posso falar um dinheiro e dois dinheiros, né? A gente não fala isso. Então, money é uncountable. Então, eu vou usar how much. How much. How much. How much é quanto? How many, quantos. Lembra disso. Vamos fazer uma pergunta para a Márcia D'Oreiro. Márcia D'Oreiro. How much money do you have at the bank? I have little money at the bank. Ok. Little ou a little? I have a little. I have a little. Ok. A little. Eu estou satisfeita. Little eu quero mais, tá, gente? Tá bom. Ok. Ok. Então, perguntou quanto? How much. Perguntou quantos? How many. Muito bem. Que objeto é esse em inglês, gente? A notebook or a laptop? Three, two, one. It's a laptop. Eles não usam, gente, laptop como notebook. Não, é notebook. Notebook é caderno. Não, eles não usam notebook como laptop. Não usam, desculpa, não usam notebook como laptop. Então, laptop, ok? Ok. O que é lap? É o seu colo. Então, quando você põe o seu computador no colo, ele é um laptop. Desktop é o que fica na mesa. E palm top é o que fica na mão. Então, laptop, desktop, palm top. Ok? Ok. Então, esse aqui é um laptop. Não é notebook, tá, gente? Em inglês. E vinte e cinco. O que quer dizer essa expressão? Piece of cake. Muito fácil ou muito difícil? Nós até usamos ela aqui hoje. Three, two, one. Go. Muito fácil. Então, qualquer coisa que for muito fácil, você diz? Piece of cake. Em português seria mamão com açúcar, né? Mel na chupeta. Eu acho que mel na chupeta é uma coisa antiga. É, eu acho que mamão com açúcar. Mamão com açúcar também é antigo. É. Ah, deve ser. Ah, então é fácil demais. Paia, né? Sei lá. Então, gente, a piece of cake é uma coisa muito fácil. A piece of cake. Inglês is a piece of cake. Exatamente. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa live. Nossa, Lorena. Tá bom. Ah, vídeo até mais. Então, gente, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, dê o seu likezinho aí, coloque nos comments. E amanhã que a gente vai pôr o exercício, né? É, amanhã a gente vai colocar um exercício referente a essa live. Aí vai ser ótimo, que aí vocês vão fixar. Gente, eu também queria dar um recado pra vocês, agradecer a companhia de cada um. É uma honra pra gente ter cada um de vocês aqui. E se vocês estiverem curtindo, né? As nossas lives, os nossos vídeos e puderem nos indicar, compartilhando, né? Marcando amigos, compartilhando. Vai ser um prazer pra gente receber, né? Seus amigos, seus familiares também na nossa comunidade pra gente poder treinar o inglês junto. É, a gente tá muito feliz. Nós chegamos no 13K no Instagram. É, nós chegamos com o 13K2. Pra gente é muito, é uma alegria muito grande. É, contribuir com vocês, né? É, enfim, é isso, gente. Ok, então a gente se encontra na terça-feira. Nós vamos fazer lives agora, todas as terças e quintas, às 13. O Adriano tá perguntando como que vai fazer pra ter acesso aos exercícios. Ah, Adriano, os exercícios a gente vai postar no nosso grupo do Telegram. O link pra você entrar nesse grupo tá na nossa bio. Lá na nossa bio vai ter um endereçozinho, um linkzinho azul. Você clica e ele vai te dar quatro opções, né? Lista de espera da próxima turma, grupo do Telegram, YouTube e o outro acho que é pra receber newsletter, não sei. Aí você clica no grupo do Telegram. Ele vai te direcionar pra esse grupo. E aí a gente vai começar a postar, voltar a postar os exercícios lá. É, lá já tem algumas músicas que a gente deu. Já tem alguns, algum conteúdo bem legal lá. Você já pode curtir. É isso aí. Mas esse exercício da aula de hoje, a gente vai postar amanhã. Amanhã. Ok? Sobigo, see you next Tuesday at 1 p.m. See you. Bye, bye. See you.